Salve, salve, seres da luz! Sejam bem-vindos ao canal Rodox Além do Sobrenatural. Pessoal, eu sou o Rodox e nesse vídeo vou explicar para vocês o que é o hipercontato. Bom pessoal, este canal Rodox Além do Sobrenatural foi criado em 11 de julho de 2020 e muitas coisas aconteceram de lá para cá. O conteúdo que tinha a princípio como objetivo investigar situações paranormais, locais assombrados, reunir o maior número de evidências do sobrenatural, acabou tomando um rumo um pouco diferente, vamos dizer assim, a partir do episódio Galpão Ferroviário Abandonado, quando uma mentora espiritual, uma samaritana, apareceu no meu Ecovox, o aplicativo que eu uso para me comunicar com aqueles que estão na quarta dimensão. Bem, essa voz então apareceu fazendo um resgate ali em tempo real, ao vivo, do espírito do caminhoneiro que eu estava investigando ali naquele local. A partir daí, eu tive um contato mais profundo com essa mentora, um contato inteligente com muitas respostas e perguntas. É só você assistir todos os meus vídeos e você vai conhecer a minha mentora que recentemente se revelou como Sara. Sim, Sara Basto. É a mentora que vem fazer o resgate dos irmãos que estão presos aqui na crosta terrestre. Tá bom? Eu, como intermediário, colaboro com a minha energia vital e com o meu ectoplasma, que é o fluido espiritual, para auxiliá-la no resgate desses irmãos. Claro que isto não é uma regra. Eles não precisam de um vivo para fazer o resgate. Eles fazem o resgate só por eles. Mas eu fiz essa tratativa com eles antes mesmo de nascer, de que nessa época, nessa idade, neste momento da minha vida, eu estaria colaborando com o plano espiritual, indo nestes lugares umbralinos, colaborar com a minha caridade espiritual, para com os irmãos mais necessitados, os espíritos perdidos e perturbados que desencarnaram e estão aqui na Terra. Eu fiz essa tratativa porque eu também estou evoluindo com isso, eu também estou aprendendo com isso. É como se eu tivesse sido ajudado no passado e agora estivesse recompensando a ajuda que recebi. Por isso que eu estou sendo, então, usado pelo plano espiritual a realizar esse trabalho de investigações sobrenaturais, mas também como um resgate espiritual que os mentores fazem, que é até algo diferente. Estamos lançando aqui no YouTube até uma tendência diferente dos canais que fazem investigações sobrenaturais. Vem comigo, assista aos meus vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar, é bastante emocionante. Mas vamos falar de hipercontato, um termo, um conceito que nasceu aqui neste canal, mas não foi criado pelo Rodox. Veio do plano espiritual, através da minha mentora, e eu vou explicar para vocês como aconteceu. Bom, antes da gente falar sobre hipercontato, é preciso entendermos o que é transcomunicação instrumental. Você já ouviu falar do termo TCI? Pois é, este é um termo muito antigo, surgiu ali no início da década de 20, por volta dos anos 20, com pesquisadores e pessoas que perceberam que era possível se comunicar com os mortos, com os irmãos que estão na quarta dimensão, através de rádios, de frequências sonoras, de ondas sonoras de rádio. Muitos pesquisadores surgiram na década de 20, no início agora do século 21, já na transcomunicação moderna. Eu não vou me aprofundar neste tema, porque tem muitas informações no YouTube, no Google, em muitos livros, mas se resume no princípio de conversar com os Espíritos sem o intermédio de um médium, ou seja, não precisa ser um médium para conversar com os Espíritos. É possível fazer isso através de equipamentos audiovisual, como, por exemplo, câmeras, rádio, spirit box, televisão, computador. Hoje, existem uma série de ferramentas que são utilizadas pelos transcomunicadores mais modernos para se comunicar com aqueles que estão já na quarta dimensão. E existem várias estações de comunicações no plano espiritual, nas colônias espirituais, onde estas estações, elas evoluem lá, elas testam tecnologias e enviam para cá, para a Terra, intuindo e se comunicando com mentores e com pessoas a fazer essa ponte, tá? Essa comunicação. Isso faz parte também da nossa própria evolução, assim como o homem, como Espíritos também, de que nessa etapa da vida, da Terra, da evolução humana, nós já estaríamos preparados a entender que não somos feitos apenas de carne e osso. Quando morremos, como nós utilizamos esse termo, que a morte não existe, a vida não acaba na morte, a carcaça fica, mas a consciência e o Espírito permanecem pela eternidade, também evoluindo, tá bom? Nós não podemos parar na evolução. Muitos ficam estagnados, mas para o Universo o tempo é algo relativo. Todos terão o seu tempo para evoluir, tá bom? Então, nós não morremos, não acaba na morte, continua. E nós temos que ter essa consciência para que a gente possa entender melhor quando a gente faz essa transição, tá bom? Por isso que tem muitos irmãos que fazem a passagem, eles acham que continuam vivos, porque continua tudo normal do lado de lá, tá bom? Claro que a nossa vibração, a nossa energia, aquilo que a gente pensa e vibra e tudo que a gente juntou aí no decorrer da nossa vida, com as nossas experiências, tudo isso vai determinar o local que a gente vai ser atraído quando a gente fizer a transição, tá bom? Existem dois polos, negativo e positivo. A gente pode transitar entre estes polos de acordo com a nossa vibração. Bem, mas o que é hipercontato, Rodox? Bom, hipercontato, então, foi um termo que surgiu aqui neste canal Rodox, além do sobrenatural, quando pela primeira vez, a mentora Sara, no dia 18 de agosto, quando foi postado o vídeo Trem Fantasma, é, resgate de almas no Trem Fantasma. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver. e aos 26 minutos e 34 segundos, a mentora diz hipercontato pela primeira vez. Eu ouvi, ela está aqui, pessoal. A equipe está aqui. A equipe está aqui. Eu tenho certeza, estou sentindo. Eu não entendo, eu não ouvi o que ela disse, só ouvi na edição, e fiquei, assim, cismado, vamos dizer, com esse termo, porque eu achei bem interessante hipercontato. Claro, eu pensei, bom, hipercontato é o contato que ela está fazendo comigo, mas o que seria isso? A partir daí, então, passei a indagar a mentora, fiz várias sessões de Ecovox com ela, para entender melhor o que seria este hipercontato. E, para minha surpresa, pessoal, ela vem revelando que o hipercontato é um termo que está sendo espalhado para vários médiuns em todo o mundo. Várias pessoas estão recebendo este nome, este termo, hipercontato, que, podemos dizer assim, ela disse, ela mesma disse, que é um novo conceito da transcomunicação. A transcomunicação instrumental não vai acabar. Todos os pesquisadores seríssimos, importantes que existem no mundo todo, eles não vão se sentirem menosprezados pelo hipercontato, porque o hipercontato nada mais é do que a transcomunicação, que já vem evoluindo no decorrer dos anos, mas isso vai ficar melhor, isso vai se aperfeiçoar. E o hipercontato é quando a gente vai poder falar com os espíritos, através do telefone celular, através de mensagem de texto, e também poder visualizar os espíritos através da tela, da televisão e também do nosso celular. Isso é o que a mentora Sara vem me dizendo no decorrer das entrevistas e das perguntas que eu venho fazendo ela acerca do hipercontato. Muito em breve, o Rodox vai lançar um livro sobre todo esse tema, sobre esse assunto, hipercontato, que surge aqui neste canal, mas já está espalhando e contaminando todo o YouTube. Eu fico muito feliz em saber que vários outros canais já estão aderindo o termo hipercontato ao invés de Spirit Box. Tá bom? Pessoal, então, um hipercontato é quando nós, aqui, na terceira dimensão, sem a intermediação, sem o intermédio de um médium, a gente consegue fazer contatos. Ah, mas já existe o Spirit Box. Sim, já existe o Spirit Box. São tecnologias ainda com muitas limitações e que no decorrer das décadas isto será aperfeiçoado. A gente vai conseguir ouvi-los de uma forma cada vez mais limpa e mais objetiva e tendo a certeza de que estamos nos comunicando com os nossos amigos e irmãos espirituais. Tá bom? Pessoal, ó, mente aberta para isso, hein? Vamos evoluir no sentido espiritual também. A gente não pode evoluir só no sentido físico, mas a gente tem que ampliar os nossos pensamentos e o nosso conhecimento para que a gente possa ter um autoconhecimento mais amplo sobre tudo o que nos cerca. Tá bom? Já dizia Chico Xavier, na década de 80, para o nosso amado irmão Geraldinho, que passou tantos anos com ele, ao lado dele, Chico Xavier disse a Geraldinho que no futuro nós teríamos, todo brasileiro, todo ser humano teria aparelhinhos em casa para se comunicar com os espíritos. Isso só vem a bater com o que a mentora vem nos falando sobre o hipercontato. Espero ter tirado algumas dúvidas sobre o hipercontato. Nós sabemos que isto também será aperfeiçoado nas próximas décadas, mas aqui neste canal você já consegue ouvir o hipercontato, a mentora resgatando as almas de uma forma muito clara e nítida, talvez seja o primeiro e único canal de investigação sobrenatural que mostra em tempo real um resgate espiritual sendo feito. Tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço a você, meu inscrito, se você ainda não se inscreveu no canal, colabore com a espiritualidade, colabore com o Rodox, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário. Tá bom? Até a próxima, se assim eles permitirem. Um hiperabraço para todos vocês. Tchau!